Falar em privatização do SUS por causa de um decreto ou é ignorância ou desonestidade intelectual. Isso requer uma mudança estruturante muito mais ampla que um decreto não tem poder para fazê-lo. O que o governo publicou é, como você bem disse, um decreto que estabelecia ali estudos para avaliar a participação privada em unidades básicas de saúde. A participação privada no SUS já é bastante ampla. Em Curitiba, o Hospital Cajuru, o Hospital Privado, ele atende o SUS. Santa Casa, o Hospital Privado, atende o SUS. E assim, há diversos. Então, a novidade nesse decreto é zero. É quase zero. É perto disso que está falando de unidades básicas, que são de competências municipais. E que o resultado desse estudo, ele no máximo geraria uma sugestão do Ministério aos municípios. Ou, talvez, ao Congresso, uma sugestão legal para dar amparo legal a uma parceria que poderia ser por, olha, você constrói a unidade básica, eu entro para os serviços, eu alugo os teus equipamentos. Enfim, estou dando um exemplo de uma possível conclusão sobre isso. Mas não altera em nada. As pessoas teriam, continuariam tendo o seu serviço, entre aspas, gratuito de saúde, do mesmo jeito. Absolutamente do mesmo jeito. Isso requer uma outra mudança de conceito que não está em discussão no Brasil. E o governo, eu entendo que errou ao recuar, não precisava recuar. E... A verdade, na era da narrativa, é um detalhe irrelevante. Então, o governo...